Mas e se é o Didi Furry, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Fode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo, fode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, fode, põe jeitinho, gosto muito do perigo, sei que tu tá querendo Nós dois na base, fode, não me bota, saca tanto me bota Saca tanto gostoso, elas fode, sei que tu tá querendo Nós dois na base, eu fudendo pibota, 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 pibota Rota, 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 rota Essa um pente rala, essa um pente rala Puxa o meu cabelo e me chama de safada Fico de quatro, bota lá dentro Dentro do seu quarto, mostra o meu talento Nós é trancado, no ar gelado Eu pus cima, você embaixo Quero que bota, empurra na chata Mostra pra mim que tá bravo na fada Quero que bota, quero que bota 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 Mas esse é o Didi Furio e sucessão com a mulherada Você é só com a mulherada Você é só com a mulherada Esse é o canal Funk 4.0 Respeita, tá?